Olá amigos que se liga no canal Alta Cidade TV, aquele abraço todo especial para você. Nesta manhã eu estou aqui na CCI, nós vamos estar mostrando o trabalho que é desenvolvido pela Associação de Combate ao Câncer aqui da cidade de Iporá. E eu vou estar entrevistando aqui duas portadoras, a senhora Maria Emília e também a Ivone Pires. Aqui, Dona Maria, Ivone, mãe e filha, que vai nos falar da importância dessa associação para a vida delas aqui na cidade de Iporá. Meu bom dia, como que está o acompanhamento da senhora aqui pela CCI? Pela CCI foi um projeto muito bacana para a gente, porque a gente não pode estar pagando passagem, então a gente pega a van para ir para Goiânia fazer o tratamento, que é muito caro. Então, para mim, foi uma coisa muito excelente, porque a gente não tem dinheiro mesmo para pagar passagem. Veio essa informação e adiantou muito para a gente, porque a gente vai e volta, né, e não precisa pagar passagem, chega lá, tem um tratamento. Então, para mim, foi maravilhosa essa casa do CCI. Falo também aqui com a Ivone Pires. Ivone, nós sabemos que ao detectar esse problema, essa enfermidade, uma das coisas que causam um grande problema é psicológico. Como que está o acompanhamento, o tratamento de uma forma geral? Bom dia. Eles ajudam em tudo, em dar apoio, firmeza, porque ao que você recebe a notícia que você está com câncer, eu estou com CA de pele, você fica sem chão. Mas, graças a Deus, o apoio da CCI, eles dão toda a assistência a gente, a gente vai na van e volta, e qualquer coisa que a gente precisa, a gente vem aqui, tem informação sobre o câncer, porque todo mundo tem medo da palavra câncer, né? E com eles, não. Eles chegam, conversam, e graças a Deus a medicina está bem avançada, e graças a Deus vai ter cura. E é importante também a gente estar ressaltando, porque a pessoa, quando ela tem o câncer, ela não para no tempo, né? A verdade é que ela tem que sentir-se motivada, né, para poder também trabalhar, fazer algumas coisas. Porque muitas pessoas acham que porque tem o câncer, parou a vida. Mas não é assim, né, Ivone? Não, de jeito nenhum. Câncer, você tem que ter mais força, fé em Deus e trabalhar. Eu mesmo agora, nesse momento, eu estou desempregada, mas eu faço tapete, eu não fico parada, eu faço bordado, eu faço de tudo que eu posso fazer, eu não fico parada e nem pensando só na doença, ok? Senão você entra em depressão contra a doença, então você tem que ocupar a mente em trabalhar. Ivone, eu quero agradecer a você por ter se colocado à disposição, né, para poder nos ceder essa entrevista, falar aos nossos amigos internautas que estão assistindo, essa necessidade de não ter essa vergonha, né, porque está com câncer ou cair numa depressão, ficar quieta em casa, é procurar realmente a associação para ter esse apoio. Eu agradeço a você, agradeço também a Maria Emília, né, sua mãe, por estar mostrando essa verdade às pessoas. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês, viu? E Deus abençoe a CCI e vocês. Obrigado, Maria Emília. Obrigada a você, viu? Muitas famílias minhas também já entrou nessa, né? Eu praticamente, graças a Deus, em nome de Jesus, eu estou curada. Eu estou com muita fé. Amém. Eu falo aqui também com a Helene Silva, ela também que é portadora, está nesse momento aqui na CCI, veio para ajudar, e você está sempre na lida também aqui, né? Bom dia. Bom dia. É, eu estou ajudando e faço parte do grupo da CCI, né? Eu ajudo e faço tratamento em Goiânia, no Oral Jorge. Você pode relatar para nós, assim, como que foi a descoberta, o início, né, dessa enfermidade em você? Essa descoberta foi feita em 2011, no mês de outubro, através de uma campanha da televisão. Na hora de tomar banho, né, o cliário está aproveitando a campanha e vou fazer o teste. Aí eu mesma fiz em mim, aí passei a buscar pelo exame particular e no municipal, e foi a descoberta. Aí fui encaminhada pela CCI e pelo hospital municipal lá para Jorge. E é bom até você orientar, né, os nossos amigos telespectadores, quanto a essa questão do câncer de mama. É porque muitas pessoas, as mulheres, não têm essa preocupação, né, de estar verificando o seu seio, se tem algum caroço, alguma coisa, né? Sintem-se, algumas sentem-se até vergonha de fazer isso. Eu gostaria que você orientasse, né? Você não é médica, mas você passou por essa situação, e eu creio que em nome de Jesus, logo você vai estar curada, né? O importante é que você está firme. Exatamente. Bom, eu pedi para elas que quando mais cedo descoberta, melhor é, né? Porque quando descoberta mais cedo, o tratamento é mais brando, a família está toda empenhada a compartilhar, né? A procurar ajuda médica mais rápida, o tratamento diminui mais a asquimioterapia, diminui menos cirurgia, menos ida ao Araújo, que isso estresse mesmo. Elayne, que conselho você dá a essas mulheres, né, que têm, assim, um receio de fazer esse exame de toque, não sei, e descobrir, né, que tem algum problema? Ah, eu peço para elas que não sintam vergonha, que façam toque, que a descoberta mais cedo, mais rápido é o tratamento, não é doloroso, não é sofrido, se descobrir mais cedo, né? Que procure um médico, procure a CCI, que ela está disposta a ajudar, a orientar. Temos nós que somos pacientes e que somos voluntários a ajudar, a conversar, a fazer os primeiros atendimentos, a aconselhar o melhor tratamento, a mostrar como é fácil, como é lidar com os médicos, porque eles são bons, eles têm paciência, e que a família acompanhe, o marido, a esposa, os filhos, que acompanhem, estejam sempre junto delas e deles, porque realmente a família é muito importante nessa situação. Erlaine, uma última pergunta que eu faço a você. No início, você se sentiu, assim, discriminada quando se descobriu que tinha câncer e as pessoas ficaram sabendo? Não, não, muito pelo contrário, eu fui bem acolhida pelos amigos, eu senti muita vontade de viver, muita vontade de ter a cura rápida, porque fui bem aconselhada, a família toda se uniu, ficou todo mundo junto, os amigos, fizeram grupo de oração, acompanhamento no Araújo, acompanhamento psicológico, tudo dentro da família, isso é muito importante. E aqueles que não sentirem, que procurem a CCI, nós estamos aqui, eu sou voluntária, mas estou aqui para ajudar também, como ouvinte, que a maioria não tem tempo, a família é corrida, tem que trabalhar, então a gente está disposto a ser ouvinte dessas pessoas no primeiro passo do tratamento. Obrigado. De nada. Nesse momento, quem vai estar falando conosco é a senhora Maria da Guarda, ela que está presidente da CCI, aqui na cidade de Iporá. Maria da Guarda, primeiramente, o meu bom dia, gostaria que você estivesse relatando para nós como que estão os trabalhos da CCI. Bom dia, Celso Henrique, bom dia, Alta TV, cidade de Iporá. Celso, nosso trabalho com a CCI, graças a Deus, está indo muito bem. Acompanhamento, assim, das pessoas, encaminhamento. Nós estamos uma equipe de 22 pessoas na presidência, eu sempre gosto de falar que todo mundo aqui é presidente, né? E a gente está fazendo um trabalho, assim, de visitas, acompanhamento, né? Estamos cada dia ganhando mais parceiros, nos ajudando, voluntários vindo nos ajudar, porque a questão do câncer em nossa cidade, infelizmente, está se abrangindo muito. Maria da Guarda, uma outra batalha que vocês estão enfrentando também é a sede própria da CCI. Como está essa questão? Celso, ano passado nós tivemos a glória e honra, né? Que foi o primeiro leilão solidário que aconteceu em nossa cidade e a gente arrecadou um dinheiro montante que deu para comprar a casa. Agora nós estamos aí na luta, na reforma da casa, né? Mas a gente já conseguiu ganhar aí algumas doações de pessoas doando tintas, pedreiro sábado passado foi um mutirão de pedreiros e pintores e eletricista que foi nos ajudar. Estamos, assim, caminhando, caminhando para a inauguração da nossa sede. Lá eu estive verificando e ainda precisa de muita coisa ainda, né? Quem quiser doar, entra em contato através de qual telefone, qual é o endereço da nova sede ali da CCI? Olha, para doações nós estamos recebendo aqui na Avenida Lambari, número 1101, o telefone é 3603-1710, a nova sede será na Avenida Bernardo Saião, quadra 6, lote 66321 é o número, né? Nós recebemos tudo que vier de bom coração, a gente recebe, né? Porque é para a CCI, é para a população de Iporá, para os portadores, né? Que está com um problema e não tem como ajudar. E nós estamos acreditando que tudo vai dar certo e que em breve nós estaremos lá inaugurando. Nós sabemos que a CCI é uma associação de voluntários sem fins lucrativos, pessoas que realmente estão aí para ajudar. Eu quero deixar aqui em aberto para que você possa fazer um apelo, não só a comunidade Iporá, a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Para a contribuição de uma forma geral para a CCI. Celso, eu sempre costumo dizer que quem não vive para servir, não serve para viver. E essa doação, uma sementinha que surgiu há 13 anos atrás, né? Fundada pela Maria Isabel, a portadora que teve esse sonho. E nós trabalhamos assim com muito amor e trabalhar na CCI é muito gostoso, né? Deixo o convite até você que já se me dispôs, né? A estar ajudando a gente. Ajudar o próximo é sem medida, é sem falar, não tem palavras para dizer. Mas você que se sente na vontade de ajudar a CCI, de ser voluntário aqui, nos procure, nós precisamos muito, né? Nos leilões que a gente faz, no estacionamento. Às vezes assim, hoje, por exemplo, eu sou uma ex-portadora do câncer, né? Nós temos o Zé Reis, nosso tesoureiro, também um ex-portador. Seu Abel, todo mundo conhece, sabe a luta dele. Temos mais duas outras na diretoria, que também já foi portadora. E isso vem assim nos fortalecer, porque hoje a CCI está sendo trabalhada por pessoas que sofreram o câncer, né? Nós estamos aqui, não falando de uma dor, mas constatando o que é uma dor. Muito obrigado a você. Ok, Celso. Obrigada a vocês. Mais uma vez, nós estamos aqui à disposição e agradecendo vocês por terem nos ajudado. Celso Henrique para o canal Alta Cidade TV.